A CIDADE NO BRASIL Ah, lá atrás? Mas isso não é um bichinho Ah, não, ai, eu não sei, não Eu não, eu só não sei Que contê-lo mais lindo Nossa, é primavera que a beijuna tem que ser de dor e grita Tem sempre a primeira vez E mesmo sem antes de quem? É mesmo, eu não acho A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, ei, o Roger disse Como tar O prato do balão é o prato! Não, Taz! Não é que você encostar nenhuma parte do burro com uma charla! Não! Porque eu queria uma torta é pra gente parar aqui na casa! Prato! 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 Corte! Pai, Alan. Pai, Thordon! E por última. Palme e Marciano! Isso não é justo! É,ゲita menino. Eu não quero ser pródigo. A jargaraattina! Tem público assistido! Nos shows, os primeiros se ac clicam, plantando. Juntém, seusisionos! Motantes! E útimo é o Mile Motantes! Você não ia cantar nem uma música porque estava sem peça. Mas que maladeu, pode ser maldade. Que amendeu? 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 É o seguinte. Se você trocar pra comigo, eu te pago 690,18 trituros de dólares. Hum... Atenção! Só quero uma coisa. O quê? Eu não aceito cena. Fechado. Dispensível. Eu continuo a gravar a minha cena. Ô, pastorino, o Mário pretende fazer a cena de antes pra trocar com você. Tudo bem? Mas é claro. Eu faço de favor uma boa. Graçada! O quê? Próxima cena você vai ter que se ver grafíssima. Ok, Jorge. Eu me iluminei tudo em cena a dois. Rota um. Sol. Câmera. Há fórmula. Ação! 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 Agora eu vou examinar. É. É. Ação! 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 É. Ação! Ação! O que é que você disse que tem doido? É que eu não gosto de fazer o que é grande, diabos. O que é que está? Seria isso? Vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não sou ferido, eu sou jovem. Até lá. E é uma sustentabilidade. O que é que está? Vamos gravar a cena com o nosso amigo Taz. A Mari Optin, sem que você é um gênero amare. Filme do Negoque, sendo a 56. Com a da ONU, sou o Gênero. Vamos. 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 E agora vamos gravar a cena com o máximo mais famoso do Bruno Júnior Que bom que você ouviu, eu achei que ia ter que ficar repetindo isso no resto da vida E saia desses clubes que só pode quando for anunciado Em pó de fora, frio de número 15 é 1479, tomada 1 Som, peraí, vai calma Ação E aí, aqui, ação Eu vou sentir uma boa Se eu tenho uma boa senhora E eu me solto tudo dizendo E que é isso? Eu vou sentir uma boa Se eu tenho uma senhora E eu me solto tudo dizendo E que é isso? Eu me solto tudo dizendo Eu me solto tudo dizendo Eu me solto tudo dizendo Eu fornei o Poca chew Só tem100 destruição Mas até pra eu explodir Ele vai ficar sozinho Eu não tenho um filho, pra quem quer brigar no dia, eu te busquei, eu te cujo um beijinho, eu te cujo um beijinho, eu te cujo um beijinho. 460 mob, nomada ao som de câmera... Ação O que é? Pode Elisa virar a plantação. Bem, o patorinho se esclosou tanto, pra que ela apareça e muitos outros candidatos, ele reclamou, greitou, sacudiu, subiu no terreno, escurtiu o tanto, que acabou ficando sem voz, que é homem! Mas, Patorino, desculpa, você vai ser o astro do nosso novo filme. É verdade, Roger? É, claro que é. Eu sou um pastor! E sabe por quê? Sim, mas pode dizer que eu não me quero entender o que é. Ah, é porque você, Patorino, além de ser muito modesto, tem o maior talento de todos nós. Pra arrumar e quente, pra fazer mais confusão, pra causar confusão. E é assim que nós levamos alegria pra milhões de pessoas em todo mundo. Oi, Super L, agora vamos tirar o filme e mandar os colaboradores. Oi, não é porque eu. O que é, Rodrigo? Não, tem filme aqui. Quem fica com o retro musica é com os filhos. Eu vou te dizer que é tudo que é destruído. Vamos ter que gravar as cantinas todas de novo. Sem problemas, pessoal. Vamos fazer um bandido internal e voltar um quadrão mais com tudo tudo de novo. Boa noite. 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 Boa noite.